Está a gravar? Olá, eu sou o Kiako e há uma pergunta que me fazem muitas vezes. Que é como é que é o teu estúdio? Como é que é a tua sala de estar? Como é que é a tua sala de estudo? E a verdade é que eu não sei, mas hoje tenho uma coisa mais interessante para vocês. Vou-vos mostrar o meu quarto. Obviamente vou começar pela parte menos interessante e terminar na mais interessante, que é para vocês verem o vídeo até ao fim. A minha ironia vai-se manter ao longo de todo o vídeo, até porque eu não costumo ser muito, irónico, nos vídeos. E por isso vai ser um vídeo muito diferente daquilo a que estamos habituados. Vai ser tipo vlog, eu com uma câmera na mão a falar. Não faço ideia como é que isso se faz, vou aprender, mas só para ver como estou muito empenhado, até agarrei num iPad, só para estar a ver o que é que está a acontecer. Isto é mais ou menos como ir ao cabeleireiro, para ver o cabelo atrás. Está bom? Gostou do corte? Ok! Então, sem mais demoras, vamos lá. Ora, começando então pela entrada, tropeçamos. Olhamos para a esquerda, vemos que foi a cama. Continuamos a olhar mais um pouco e vemos aqui uma parede cheia de medalhas. Não é preciso grande entusiasmo. Eu gosto de correr. Isto são apenas medalhas por ter chegado ao fim, por ter passado a meta. Ao ponto de outra perspectiva, são medalhas de participação. Apenas destaco aqui uma, que é do passeio Avós e Netos da Mimosa 2015. Esta foi mesmo a prova que me deu mais trabalho. Foi mesmo o meu maior desafio. É que são 4km a andar. É mesmo muito, muito aborrecido. E admiro imenso quem tiver conseguido superar esta prova. E aliás, os desportistas sabem que para chegar aos seus objetivos é preciso paciência e persistência. Portanto, esta prova da Mimosa é mesmo uma coisa ainda mais intelectual, além de desporto. Continuando para este lado, temos a caixa do Mate S, que é o telefone que eu estou a usar neste momento. Temos a Powerball, que é fantástica para fazer desporto com o braço e com os pulsos. Há vídeos no YouTube muito bons sobre isto. Coisas pessoais. Passando desta prateleira, temos aqui cartões de visita. Temos o passe da Go Youth Conference 2015. Gostei imenso. Foi cá em Lisboa. Temos o da IFA em Berlim. Também gostei bastante. Fiz vários vídeos do 10% que eu visitei da feira. É mesmo enorme. Gostei mesmo muito. Obrigado à Huawei. BQ, o primeiro evento a que eu fui convidado. Também muito obrigado à BQ por essa possibilidade. Deste lado, temos a Sinfo, o meu passe. Faço parte da comissão da Sinfo. É uma semana de informática que se realiza em Fevereiro. É muito interessante para quem não conhece. E mesmo para quem conhece, também acho que vale a pena voltar a ver. Vou deixar links na descrição do vídeo. Aqui temos canela e limão. Nada tem a ver com tecnologia. Portanto, vamos passar aqui ao chapéu de chuva. Há quem goste de guardar num bengaleiro. Eu acho que fica muito mais interessante aberto dentro de casa. E se fizemos umas luzes para dar assim um pouco mais de destaque. Acho que é ainda mais interessante. Deste lado, temos a câmera que eu uso para fazer os meus vídeos. A Canon 600D. Que... Ok. Como é que eu tenho na mão é da concorrência. Não vai focar. Mas fico a saber. Ok. Já está. Sentiu-se ameaçada. O tripé cresce bastante. Dá imenso jeito. Foi mesmo uma grande melhoria nos vídeos. O roupeiro... Coi-se. Aqui está a pietá. A janela. Acho que não é preciso grandes apresentações. Aqui estão as minhas arrumações. Portanto, basicamente pens. Cartões de visita. Cartões do metro. Mais cartões de visita da Sinfo que acabei de falar. Cartões de visita meus. Uma bateria portátil que dá sempre jeito. Baterias para a câmara. E tampinhas para as câmaras também. Passando na segunda gaveta. Temos um tablet que estou a testar o da Samsung. Que aliás já saiu a análise. Um livro. Basicamente, quase todas as cadeiras que tenho são de informática. Portanto, são no computador. Programação. Mas alguns professores recomendam bibliografia para dar um ar mais intelectual. E eu até gostei da ideia. Portanto, aqui está o livro de sistemas operativos. Passando à terceira gaveta. Temos aqui o Nexus 5. E algumas capas. Isto é uma surpresa para um vídeo que vou preparar brevemente. Aqui está um tripé. Um selfie stick. Isto é obrigatório. Toda a gente deve ter um. Isto é muito, muito importante. Aqui está mais um tripé para um telefone. E o respectivo apoio. Aqui está o comando remoto para a câmara. Mais cartões de visita. E a caixa do Moto 360. Passando à terceira gaveta. Quarta. Um, dois, quatro. Aqui temos as minhas tardes de sábado. Muito aborrecidas. E, portanto, eu basicamente sou daqueles nerds cheios de cabos e placas e coisas estranhas. Está tudo catalogado. Ao menos isso. Já não é assim tão mau. Continuando para a última gaveta. Temos, bem, também não é preciso grandes apresentações. Canetas. Mais uma bateria portátil. Lápis, borracha. Lápis, borracha. Não sei o que as pessoas dizem mais quando é os exames. Mas basicamente é isso. Um carregador. Fones wireless. Um hub USB. Suporte para o tablet. E mais cartões de visita. Todo pomposos. Passando depois aqui. Temos o repousa-pés. Que combina muito bem com a cadeira de descanso. O repousa-pés não é muito utilizado. Não é por causa dos pés. E mesmo por causa da parte do repousa. Que, bom, não é muito costume repousar. Passamos então à mesa. Que é bastante grande. Dá para duas pessoas. Tem aqui este candeeiro super antigo. Que, se formos a ver com atenção, tem aqui um cabo de eletricidade muito interessante. Emaranhado. Que é basicamente para segurar a estrutura. Que ele está tão velho e tão enferrujado que já nem sequer se aguenta. E portanto já nem sequer serve para estar a filmar e iluminar aquilo que eu preciso. Mas também vai ser substituído. Portanto ele não se esteja a rir. Mas é vermelho. E por isso ainda não tirei do quarto. Que é para dar alguma cor. Aqui está. Ok. Desligou-se. Fantástico. Vamos então ligá-lo. Se ele quiser. Este é o monitor que estou a testar da AOC. Também já se viu a análise. E vai ficar por aqui durante algum tempo. Teclado errado da Logitech. Não há muito a dizer. A webcam também é fantástica. Esta da Logitech. Que... Não vai focar. Ok. Então só para falar mal desta câmera que eu tenho em mão. É a da Sony. O autofocus não é muito fantástico. Não. Não vai mesmo focar. Vou fazer a análise brevemente desta câmera. Por acaso a qualidade é muito boa. Mas estava só a ser irónico. Passando deste lado. Está aqui o microfone que eu uso para as gravações. O da Blue. O Snowball. É muito, muito bom. Cabos. Organiza cabos. O teste de cabos. Não posso ver cabos. Quase tudo que eu tenho é sem fios. Este monitor é exceção. Ele aqui atrás. Como ele é recente. Ele ainda não está bem ambientado. Não está bem familiarizado aqui com a casa. E ainda não sabe bem como é que está de orientar. Mas eu já vou ajudá-lo. E pôr tudo dentro de tubos. Prefiro um tubo ali da máquina de lavar que avariou. Que é o que tenho aqui em cima. do que propriamente ver os cabos à amostra. Mesmo que sejam poucos. Então já agora que estamos aqui em cima. O carregador do Moto 360. Que é o relógio. Também já analisei. Gostei imenso. Adoro aquele relógio. Fones sem fios da Schneider também. Lá está. Não posso fios. E almofada fantástica. Dá cura ao quarto. Já que é assim tão aborrecido e tão vazio. Passando então aqui à parte de baixo. Que isto está quase mesmo a terminar. Temos aqui o computador. Onde se passa toda a festa. Bom. Mais cabos. Em cima este é azul. Que é mesmo para chamar a atenção. E eu lembrar-me ainda mais. Que tem cabos. Aqui está o subwoofer. Que é do som. Como é só pós-graves. Não faz mal estar aqui dentro. Porque não faz grande efeito. Grande diferença no som. Ali está o carregador das baterias da câmera. E um disco externo. Que é algo que todos estamos familiarizados. E como vêem. Mais cabos. E está ali atrás uma caixa. Que é onde estão todas as fichas elétricas. E tudo mais. Os LEDs lá atrás também. Acho que dão imenso jeito. Dão uma corzinha engraçada ao quarto. Aquilo. Bom. É uma vergonha. Mas basicamente. Foi o som que eu encontrei. Para tantos fios e tantos cabos. Que havia para aqui. Não gosto de ter fios aqui. A tropeçar nos pés. E portanto. Não há nenhum. Estão todos fixos em cima. Mas isto tinha. Vai melhorar bastante. E basicamente. É isto. Ah. Temos também aqui esta mesa de apoio. Tem basicamente aqui o telefone. Huawei. Que eu estou a testar. Tem os fones da Sony. Que é o que uso no dia a dia agora. Mas que também já saiu a review. E esta mesa normalmente. É onde tenho o microfone. Que está. Mais ou menos ali. Daquele lado. À frente da câmera. E se quiserem. E acharem interessante a ideia. Eu posso fazer um vídeo. A explicar. Como é que faço os meus vídeos. E como é que preparo todo o setup. Basta dizerem nos comentários. Que eu digo. Digo e mostro. Claro. Porque quem me segue no Instagram. E no Facebook. Já sabe que eu de vez em quando. Ponho fotografias. De como é que é. Aqui o behind the scenes. E outras coisas do meu dia a dia. Portanto. Sigam-me lá. Se quiserem ver essas novidades todas. Mas posso mesmo fazer um vídeo. A mostrar como é que é isto tudo. Se houver uma coisa que eu tenha mostrado. E que não tenha falado. Por esquecimento. Perguntem-me nos comentários. Que eu digo o que é que é. E onde é que se compra. Se quiserem saber. Como por exemplo este tapete. É do IKEA. Tem mesmo assim um tecido. Não interessa. Aquele suporte para medalhas. É mesmo interessante. É fabricado em Portugal. Portanto. Para quem for um desportista a sério. E quiser guardar medalhas. E pendurá-las. E tudo mais. Recomendo. E basicamente é isso. Este é o meu quarto. Espero que tenham gostado. Não há assim muito para desgostar. Ele é tão pequeno. E tão vazio. E tão aborrecido. Que bom. É isto. Se tiver alguma sugestão. De coisas que se podem tirar. Eu quero sempre tirar. O máximo possível. São muito bem vindos. Nos comentários. Se houver alguma coisa. Que vocês gostassem de ver diferente. Ou alguma sugestão. Para melhorar. Ou mesmo alguma coisa. Para acrescentar. Digam. Eu já tenho algumas ideias. Para 2016. Vou pô-las em prática. Queria só mostrar-vos. Como é que isto está. Tão horrível. Este candelheiro. Cada vez que quer passar ali. Com as luzes atrás. Bata aqui em cima. E faz isto. Que vocês estão a ver agora. Não dá jeito nenhum. Eu quase bato aqui com a cabeça. Portanto. Vai ser uma das mudanças. Aquele candelheiro vermelho também. Isto são algumas das novidades para 2016. O canal também vai ter. Muitas, muitas novidades. Que eu já tenho em mente. E é só acabar os exames. Que acabam o dia 13 de janeiro. Correu bem. E depois disso. Vão ser. Muitas coisas diferentes. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Sigam todas as novidades. No Instagram. E no Facebook. É Tiago Ramos Vídeos. Subscrevam também o canal. Para ficarem a par de todas as novidades. E mais uma vez. Obrigado por terem assistido este vídeo. E até a próxima.